Bem-vindo ao universo de sabores e sensações da 3. Esta é a Gesto, uma máquina feita para acompanhar o seu dia a dia. Além do design super arrojado, ela vem com um vaporizador que incrementa ainda mais as bebidas. Na primeira utilização, coloque água filtrada no reservatório e ligue a máquina no botão de energia. Os botões coloridos piscarão continuamente, indicando que é necessário ativar o sistema de funcionamento. Para isso, coloque um recipiente embaixo do distribuidor de bebida e, em seguida, aperte um dos botões. Assim que a água passar pelo equipamento, os botões acenderão de modo fixo. Agora, sua máquina Gesto está pronta para uso! Ao ligar o equipamento, os botões coloridos piscarão simultaneamente, indicando que a máquina está aquecendo. Quando as teclas se acenderem fixamente, você já pode preparar sua bebida. No sistema 3, cada botão possui uma pressão e um volume. Confira nas embalagens a tecla que deverá ser acionada para uma perfeita extração. Uma vez escolhida a bebida, insira a cápsula dentro do compartimento e adapte o distribuidor de acordo com o tamanho da xícara. Pressione apenas uma vez a tecla correspondente ao produto escolhido. Ao final do preparo, as luzes voltarão a ficar acesas fixamente. Aprecie! Para garantir o máximo de sabor e aroma, recomendamos limpar o sistema sempre que houver troca de bebida. Para isso, certifique-se que não tenha nenhuma cápsula dentro da máquina e aperte uma das teclas de preparo. Caso você queira alterar a quantidade pré-programada de bebida de uma tecla, basta mantê-la pressionada até atingir o volume desejado. Pronto! As próximas bebidas já serão extraídas com esse novo volume nesta tecla. Caso você queira reduzir a quantidade sem reprogramar a tecla, basta apertar o botão durante o preparo que a bebida para de ser extraída. 3. Uma linha completa de bebidas para completar cada momento. 3. Uma linha completa de bebida de bebida de bebida de bebida de bebida de bebida de bebida.